Tá filmando já. Liga aí o jato aí, seu Salles. A Erika vê. Ó, Erika, aí o jato aí funcionando aí. Aqui já, ó. Tá vendo? Aqui foi José Pessoa que fez, ó. Tá vendo? Tá bem pertinho pra tu ver, ó. Ó, tá vendo? Ó. Tá pronto. Bota só fechar a parede aqui, ó. Aí o reto. Ó o motor aqui, ó, que eu montei. O motor. Ó o motor, ó. Ó, ó pro debaixo aqui. Tá vendo? Pronto. Tá bom. Já foi.